Uma palavra que vale aqui para os homens e mulheres também, com respeito a esse assunto de privacidade, minha privacidade. Já falamos isso aqui, eu quero repetir. Preste bastante atenção. Se você quer a sua privacidade, então não case. Não case, vá viver sozinho. Não existe privacidade em casamento. Se você é casado, o seu cônjuge tem direito de acesso ao celular, ao computador, à sua conta bancária, à sua cueca suja e tudo mais da sua vida. E se você esconde alguma coisa, é porque você ou não entende nada de casamento ou tem algo a temer. Então acabe com essa palhaçada de privacidade dentro de casamento, porque isso não existe. Então acabe com essa palhaçada.